Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, e mano, seguinte, eu acordei aqui agora em casa com a ordenança da Natália pra falar a verdade, ela tá dormindo lá ainda, sinceramente, eu tô gravando esse vídeo porque tô sentindo um cheiro de gás vazando na cozinha, mano, e olha só, o problema, tá sujo o fogão, mas tá tudo desligado, tá vendo? Já está tudo desligado, eu não sei porque que tá com esse cheiro, de verdade, eu tô muito preocupado, velho, eu tô preocupado de verdade, é um cheiro de gás extremamente forte, mano, e não pode ficar assim. Ó, tem umas coisas assim na cozinha, ó, só que isso aqui não é negócio de saída de gás, tá vendo? Não faço sentido sair isso pro lado da pia, eu sinceramente não faço ideia de onde pode tá saindo esse cheiro, mano. Eu vou chamar a Natália, eu vou acordar a Natália, vamos ver se eu falo com ela, nossa, o cheiro tá ficando forte, de verdade. Amor, 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 bom dia, deixa eu te falar, vem cá, rapidão na cozinha, pra quê? Vem na cozinha, tá cheirando, sente o cheiro. Que cheiro que é esse? Você tá sentindo o cheiro de gás? Tá vazando gás na cozinha, velho. Ah, mentira. E não é do fogão, não sei de onde tá vazando. Vem cá pra você ver, amor. Ó, tá vendo? Ficando forte? Tá sentindo? Tô. Olha isso, como tá forte, mano. Meu Deus, amor, tá cheirando muito, o que que a gente vai fazer? Não faço a menor ideia, velho. Tá desligado? Tá desligado, eu já olhei, tá tudo desligado. Ficou só essa panela aí mesmo, não faz sentido gás sendo ela. Será que ontem, quando a gente foi fazer a janta, não ficou ligado, não? Não, mas não faz sentido, eu acordei e já tava cheirando gás. Vem, e as janelas tão abertas. Sim, não tá fazendo sentido, tipo assim. É um cheiro muito forte. Eu não sei se é aqui por trás, mas não é, porque tipo, olha aqui, tá tudo fechado. Véi, tô ficando até tonta. Cheirando muito forte, meu bem, como você tá conseguindo ficar aqui? Não, de verdade, de verdade, a gente tem que dar um jeito de arrumar isso. Não sei, velho, já sei. Nossa, como é que desliga esse gás? Tipo, no registro dele. Não sei, não faço ideia. Ó, eu sei que aqui tá tudo desligado, mas tem um lugar onde desliga totalmente o gás que chega até o fogão, entendeu? O gás antes de chegar aqui, tem um lugar, nossa, tem um lugar por onde ele passa. Porque a gente não compra botijão de gás, entendeu? Então faz sentido. É, aqui pra quem não sabe, gente, o gás é canalizado. Então o gás, ele não vem do botijão de gás. A gente não tem que comprar botijão e botar aqui. É um gás que vem de algum lugar do prédio, entendeu? Nossa, vamos ter que dar o jeito de fechar, de verdade. Eu não tô fazendo que ficar aqui. Vamos achar, vamos achar onde que é esse lugar, porque tem que desligar. Pô, rapaziada, eu vou procurar com a Natália o lugar onde desliga o gás canalizado aqui de casa e eu volto com vocês. Rapaziada, olha só, eu achei esse lugar aqui, ó, que tem uns registros, tá vendo? Só que eu não, eu acho que isso aqui não é de gás, não, mano. Isso aqui é de água, tá ligado? Olha só, vários registros de água, entendeu? Não é isso, não é isso, é de água. Não faz sentido, você achei? Aonde que vai ser? Chama, vou chamar o elevador. Rapaziada, tamo aqui no elevador agora. Vamos descer, vamos ver se a gente acha esse lugar lá embaixo, né? Porque aí pelo menos a gente consegue desligar o gás pela base, sabe? Por onde ele chega em casa. Então assim, acho que vai ser interessante. Vamos lá correndo, porque, mano, não dá pra ficar assim, de verdade. Beleza, galera, chegamos aqui agora na base do prédio, tá? Na base mesmo. Então, tipo assim, aqui provavelmente é onde vai ter o lugar do gás, sabe? O gás lá de casa, ele vai vir por aqui, ó. Vocês conseguem perceber no teto, ó, que tem uns canos, tá vendo? Mas eu não acho que o gás vá por esses canos, mano. Porque senão seria muito arriscado, tá ligado? Imagina, fura um cano desse aqui. Porque senão você concorda que seria muito arriscado, amor? Sim, faz sentido. Imagina, qualquer coisinha furar um cano desse e ficar vazando. Tem que ser um cano mais resistente, né? Tem que ser um cano mais resistente. Olha bem, ali tem um cano que parece ser diferente. Que cano é? Ali, ó. Ah, deixa eu ver. É verdade, rapazada. Olha esse cano aqui, ó. Vê se não parece ser diferente. Olha isso, mano. Esse é de ferro, hein? Olha isso. E ele entra pra cá, ó. Entra por esse buraco aqui, tá vendo o teto? Eu acho que é esse aqui. E se a gente seguir ele até... Aqui não dá, né? Mas pra lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele vem pra cá. Ele, ó. Aí ele continua pra cá. Vai até a parede. Continua vindo pra cá. Mano, eu tenho quase certeza que é esse, velho. Não faz sentido não ser esse. Esse é totalmente diferente. Ó, ele continua. Ele é de ferro. Ele é extremamente forte. Tá ficando escuro aqui. Eita. Aqui ele ou vai pra baixo e entra no chão. Ou ele continua pra cá. Então, deixa eu continuar pra cá. Ó, tá no teto ali. Ó. Aqui, ó. Continua pra cá, continua pra cá. Achou o quê? Os gases. Boa, cara. Eita. Tem os nomes. Tá trancado? Não, acho que não. Não, tá pra abrir. Beleza, mano. Tá, rapaziada. A gente vai procurar aqui agora qual que é o gás do nosso apartamento e aí a gente vai desligar já mal pela raiz, mano. Vamos lá, amor. Vamos lá. Eu acho que pode ser. Beleza, rapaziada. Conseguimos desligar o gás, tá? Lá embaixo. Vamos ver se tá cheirando aqui em cima ainda. Não sei, mano. Ó, chega. Tá com pouco. Tá com pouco. Mas é porque, tipo assim, já estava com o vazamento. Então, provavelmente, só continuou o cheiro que já estava. A gente tem que fazer o seguinte agora. Vamos deixar todas as janelas abertas, tá? Que deixa tudo aberto. Deixa ventilar bem o ar aqui dentro. Justamente pra gente ver o quê? Se vai continuar vazando esse cheiro de gás ou se já parou, entendeu? Mano, tem que ter parado, velho. De verdade. Não dá pra ficar vazando esse gás desse jeito, mano. Ó, é um cheiro forte, rapaziada. E se ficar assim, a gente vai ter que correr daqui de casa, mano. A gente vai ter que sair correndo. A gente não vai poder ficar aqui dentro. Assim, em hipótese nenhuma, entendeu? Rapaziada, é o seguinte. Já passou aqui um tempo e a gente ainda continua sentindo um pouco desse cheiro, velho. Um pouco desse cheiro de gás. Sério mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair de casa, tá? A gente não vai ficar aqui. A gente vai ter que abandonar um pouco aqui o apartamento e vamos lá procurar ajuda, tá? A gente vai lá procurar ajuda e tudo mais. e depois volta pra casa pra ver o que a gente arruma. Eu vou parar de gravar, mano, porque, sério, eu não vou ter tempo pra ficar segurando o celular gravando. A gente vai agora pegar o carro e vai correr pra pedir ajuda, entendeu? Vamos ligar agora e pedir ajuda por telefone também. Então, mano, é isso. Eu vou... Qualquer coisa eu vou atualizando vocês também pelo Instagram, tá? Que é arroba Brenner. Entre aí no meu Instagram pra vocês ficarem atualizados de tudo que tá acontecendo na nossa vida também. Fechou? E me cobrem, mano. Me cobrem de postar mais coisas no Instagram. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nossa Senhora. E tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto